Acredite, um caminhoneiro só teve ferimentos leves depois desse acidente na BR-376 em Sarandi, no noroeste do estado. Ele contou que vinha de Rio Brilhante, no Mato Grosso, e ia para Marialva. Bem perto do destino final, o carreteiro foi fechado e perdeu o controle da direção. Veja novamente o momento em que a carreta tomba ao ser fechada.